A Universidade Nacional de Moura-Rosa elimina uma estudante de Rihuncia Racing, o sistema acadêmico. Na conferência da imprensa 4ª, o vice-reitor do decano do NTL anuncia o resultado que elimina a estudante de Rihuncia Racing, o sistema acadêmico do NTL. Durante a Universidade do tempo, o NTL é uma estudante de Rihuncia Racing, o Rihuncia Racing Racing, o sistema acadêmico do NTL, o sistema acadêmico do NTL. Desde 2022, o NTL é uma reitura de atenção ao período de regularização. Então, no momento do trabalho, o ofício circular, o Itafólo, 18 meses, vai uma rota. A gente regulariza, até fevereiro, mas é uma quase só 410, mas não é a regularização. Então, a gente decide, especificamente, fazer o período de regularização matrícula para alunos lá ativos, contingente de 2000 até 2012. Então, durante o ano, a gente vai fazer o processo de admissão, e a gente consegue o período final, prazo final, 31 de outubro de 2024, a gente consegue, se me falha, 239 estudantes, com esse total 9.487, não é mesmo a lá ativos, né? Significa, se vai com uma porcentagem, a gente consegue resistir a falha, e a período de seis meses, vai contingente de 2000 até 2012, 2,52%. Significa que o clio, se é Itaçura, entre zero a 100%, né? E, né, tuir, compromisso, né, Itaçura, tia, né, já, momento, liuá, Sira, né, bem, aquela, mais, a regularização, e a período, né, bem, aqui, Itafó, Ita, momento, de ancata, Itaçê, elimina, usi, base de dados. O motivo, se eu encer, lá, consegue mais fila, Itaçê, haçai, usi, base de dados. Então, o despacho reitor, portanto, o CIDA é despacho reitor, ato elimina, e, tecnicamente, naran-se, lá, é, na sistema Sira. Tuir Samuel, estudante lativo, russi, tinan, rihunrua, sanurecentolo, totinan, rihunrua, sanurecentolo, universidade se for tempo, fulhanem, ba, estudante Sira, tuhalo, regularização, banheira, durante fulhanem, la, mai, maxi, elimina, roto. Tuir, mai, Itaçê, hallo, bar, contingente 2013, no, 2008, né? E, ba, alunos total, registrados, ba, contingente, dané, 2003, 2008, tuir, de, informação, base de dados, ator, 10.250 pessoas. 10.250 pessoas, neve, ma, que haneba, né? Só que Sira, neve, la, ativo, né? La, ativo, significa, la, mai, hallo, inscrições, ne, ha, muto, 7.149 pessoas, né? Sira, neve, ma, que la, mai, hallo, o, a inscrição, atuvela, bolo, de, ha, ativo, né? Tuir, regulamento académico, se, Sira, tama, 2013, Itaçê, hallo, bar, cari, tinan, máximo, ba, curso, si, neve, ma, que duração, maiore, curso, entende, ne, dura, tinan, hat. Então, significa, mais, 2, tinan, nem. 2013, mais, 13, mais, 6, significa, volti a 2019. Depois, se, lo, lo, se, volti a 2024, neve, agora, la, hallo, hein? Então, quando, li, dané, Itaçê, 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 considera, si, la, compreuna, prazo, de, eh, conclusão, curso. Ba, faculdade, hirac, neve, número, total, neve, la, manha, ativo, é, la, maia, regista, estudantes não ativos, agricultura, Nia, Ramutuk, 787, permite, hallo, enginharia, faculdade de enginharia, Ramutuk, 753, faculdade de educação, Neve, Bote, Ramutuk, 2536, faculdade de medicina, nociências da saúde, Ramutuk, 195, economia, gestão, 772, faculdade de ciências sociais, 966, faculdade de direitos, 503, faculdade de ciências exatas, 164, faculdade de filosofia, 138, 9, faculdade de FON, turismo, artes, indústrias, criativas, culturais, 335, Soma, Ramutuk, Maka, 7149, neve, e, tá, precisa, si, la, ato, mai, fali, hallo, regularização, li, rússi, processo, readmissão, e, a prazo, desde 18 de novembro, significa, segunda, uen, tô, fali, a 31 de julho de 2025. Tu ir base de dados, o seu NTL, estudante CIDNB, Max, registro, gela e académico, NTL, Nien, o total, besi, crihun, lima nulo, mag, activo, no estudante CIDNB, la, ativo, besi, crihun, tolo nulo. Lamberto da Silva, Xemén.